Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e, bom, no vídeo de hoje, nós não estamos aqui, meus amigos, para conversarmos sobre uma notícia, sobre um artigo, tampouco sobre um vazamento. Hoje, nós vamos conversar sobre uma especulação. Nós vamos entrar aí no campo das ideias bem fundamentadas, bem embasadas, de que talvez nós estejamos nos aproximando da chegada do Commander ao Magic the Gathering Arena. Antes da gente entrar nessa conspiração muito louca, queria apenas avisar que o vídeo de hoje é um patrocínio da Barão Kickhouse, independente do Commander chegar ou não ao Magic Arena. Ele tá muito bem obrigado no Magic Físico e na Barão você tem um estoque incrível de cartas avulsas, produtos selados de Commander e acessórios para proteger todas essas cartinhas. Nós temos um cupom especial lá, que é o UMOTIVO5, te dá um pouquinho de desconto, um pouquinho de cashback em alguns produtos. Está aqui na descrição do vídeo, vai lá e aproveita porque a loja é confiabilíssima, beleza? Agora, pessoal, vamos ao que interessa. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, nós temos essa página do Twitter, do novo X, que é a página oficial do Magic the Gathering Arena, o perfil do Magic Arena. Se você clicar aqui e abrir o perfil, tá aqui o perfil do Arena, maravilha. E o último post deles, feito há 21 horas atrás, traz uma das novas cartas aí do Arena, que é uma carta de Alchemy. Para quem não sabe, o Alchemy é esse formato exclusivamente digital, que só existe no Magic Arena. E é um formato que basicamente pega a coleção base, geralmente, que no caso aqui é a Karloff Manor, e traz algumas cartas adicionais para essa coleção, que funcionam com mecânicas apenas digitais, ou rebalanceia algumas dessas cartas também. Nós já fizemos várias gameplays do formato Alchemy aqui. Não foi um formato que vingou muito entre os jogadores, para ser sincero, a maior parte dos jogadores não é que necessariamente acham o formato chato ou não divertido, mas é um investimento a mais para entrar nesse formato, porque você precisa comprar boosters separados, abrir cartas separadas. O Alchemy tem inúmeros problemas que nós já falamos em outros vídeos, talvez até valha a pena a gente revisitar esse formato para explicar por que ele acabou não vingando no jogo, beleza? De todo modo, o Alchemy está lá. Se você curte o formato e tem condições de jogar, jogue, o formato é super divertido, tá? A questão é a seguinte, o Alchemy, ele vem sempre depois da coleção base. Então, você lançou ali Karloff Manor, saiu algumas semanas atrás, maravilha, trouxemos muitos vídeos jogando no Standard com Karloff Manor, e aí, depois de um tempo, eles fazem esse pacote, é como se fosse uma DLC da coleção, trazendo algumas cartinhas para o formato Alchemy, que acabam valendo também para o histórico, para o Brawl e outros formatos do Arena. Uma dessas cartas, a primeira que foi anunciada de Alchemy para Karloff Manor, e a única que foi publicada no perfil da Wizards do Magic até agora, foi Juggle the Performance. O que essa carta faz? É um feitiço de três manas, cada jogador descarta a própria mão, depois conjura uma duplicata de cada uma de sete cartas aleatórias do próprio Grimório na mão do jogador à sua direita, beleza? Essas duplicatas perpetuamente ganham mana de qualquer tipo, pode ser utilizada para congelar essa mágica. Então, na prática, todos os jogadores vão descartar sete cartas, ou melhor, vão descartar toda a mão, independente de quantas cartas tem, e você vai colocar sete cartas aleatórias, duplicatas delas, por isso que só funciona no Magic Digital, no Magic Físico precisaria tirar essas cartas de um deck e colocar no outro e manter tracking disso não seria possível, mas você, entre aspas, coloca sete cartas aleatórias do seu deck na mão do jogador à sua direita, beleza? E o jogador à sua direita vai fazer a mesma coisa para o jogador à direita dele e assim por diante. Por que que essa carta aqui é especial? Por que que essa carta é esquisita? Essa carta, ela possui o termo, a terminologia jogador à sua direita. O Magic Arena, ele é um jogo que só possui suporte para partidas X1, né? Eu e você, você e eu, sempre um jogador contra o outro. Nós nunca tivemos, nem de forma alguma flertamos com a ideia de termos multiplayer dentro do Magic Arena. Essa terminologia jogador à sua direita ou jogador à sua esquerda é algo que acontece bastante em formatos multiplayer no Magic Físico. Vou colocar alguns exemplos de cartas aí para vocês, caso queiram parar e ler, porque no Magic Físico nós temos inúmeros formatos multiplayer. Eu sei que a expressão multiplayer, ela pode ser um pouco confusa, principalmente para quem está chegando agora, né? Por quê? Porque a gente passou a nossa vida inteira entendendo que multiplayer significa jogar com outra pessoa. Independente de quantas pessoas estejam jogando com você, quando você jogava lá Top Gear, por exemplo, no seu Super Nintendo, você selecionava o formato ali, o modo de jogo multiplayer para jogar com o seu amigo ali que estava em loco com você, cada um com um controlezinho na mão. Então, teoricamente, eu entendo que multiplayer significa múltiplos jogadores e dois já é mais que um, então, teoricamente, funcionaria. Mas, para o Magic, quando a gente fala de formatos multiplayer, nós estamos falando de formatos com três ou mais jogadores. O formato mais conhecido desses é, evidentemente, o Commander, que é, na grande maioria dos casos, jogado em quatro jogadores. Existem vertentes do Commander para três pessoas, cinco pessoas, seis pessoas? Existem. Existem outros formatos multiplayer de Magic? Existem. Confesso que eu não conheço nenhum que usa sete jogadores ou mais, mas provavelmente existe, cara. Mesmo que, de forma não oficial, você consegue jogar Magic basicamente em quantos jogadores você quiser, beleza? Existem até alguns formatos obscuros que te permitem jogar Magic sozinho. Sim, Magic tem dessas. O ponto é que, quando nós falamos de cartas impressas no Magic físico, feitas para esses formatos multiplayer, faz todo sentido você usar essa terminologia jogador à sua esquerda, ou jogador à sua direita, ou o jogador próximo ao jogador da sua direita. Tem várias dessas terminologias diferentes para especificar cartas que funcionam ali em formatos multiplayer. Agora, essa carta aqui é uma carta exclusivamente digital. Ela não existe no Magic físico, ela não vai existir no Magic físico, porque a coleção de Karlov Menor já saiu, não tem mais nada de Karlov Menor para sair. Essa mecânica de conjurar duplicatas na mão do oponente, isso não é fazível, não é possível você fazer no Magic físico. Então, por que razão eles escolheram escrever jogador à sua direita e não apenas o seu oponente ou o oponente-alvo? Esse é o questionamento. Bom, se vocês forem ver aqui, eu não fui o único a chegar nessa conclusão. Nós temos vários comentários aqui à direita, né? Então, você quer dizer que nós teremos Brawl, né? Em quatro pessoas, o Brawl é o formato que mais se aproxima do Commander aqui no Arena. Ah, eles finalmente vão adicionar o multiplayer. Aqui, ó, jogador à sua direita sendo o Arena um contra um. Hum, pois é, tem tudo. Muitas e muitas e muitas desses comentários aqui, beleza? O que é interessante pontuar, pessoal, é que essa não é a primeira carta a ter essa terminologia no Magic Arena. Nós temos aqui o Ineas, a Força do Vendaval. Eu vou tirar minha facecam para vocês poderem ver. O Ineas, a Força do Vendaval, é uma criatura de custo 5. Ela tem o voar ali, o efeito dela, mas o que importa é o seguinte. Toda vez que três ou mais criaturas com voar que você controla atacarem, cada jogador ganha o controle de uma permanente que não seja terreno de sua escolha, controlada pelo jogador à direita dele. Aí talvez você me fale, pô, Andrezão, então peraí, a gente já teve cartas assim antes e essa carta aí é antiga, não chegou o multiplayer até agora. É, acontece que essa carta que eu mostrei, o Ineas, é uma carta de Jumpstart original. Jumpstart foi uma coleção impressa originalmente no Magic físico e que foi portada para o Magic Arena. Eles pegaram as cartas de Jumpstart e jogaram aqui. Então algumas terminologias realmente vão ficar esquisitas, porque o Jumpstart não foi feito nativamente para o Magic Arena. Agora, essa coleção de Alchemy de Karlov Manor não teria razão nenhuma para ter jogador à sua direita, certo? Então há uma chance, sim, de nós termos um formato multiplayer no Arena no futuro. E além disso, nós temos declarações de funcionários de alto escalão dentro da Wizards falando que eles têm interesse em trazer formatos multiplayer para o jogo. Se liga só. Em um artigo publicado pela The Gamer no ano passado, em fevereiro do ano passado, nós tivemos aqui uma entrevista com o CEO da Hasbro, o Chris Cox, e ele comenta o seguinte, ele confirma aqui o lançamento do Arena na Steam, de fato foi lançado já. Ele espera também que o Arena vai chegar no Xbox, no Playstation. Em algum momento em 2024 não temos nenhuma novidade em relação a isso, para ser sincero. Isso foi algo que eles não comentaram mais. Mas, descendo um pouquinho, nós temos uma outra declaração interessante. Se você pensar no sucesso do Magic nos últimos cinco anos, o sucesso realmente veio disso, que nós podemos chamar de segmentação de estratégia, onde nós oferecemos produtos de novos segmentos para consumidores que ou estavam sendo pouco servidos ou não estavam sendo servidos de forma alguma antes. Ele diz também que formatos como Commander, uma versão de quatro jogadores do jogo, que é altamente social, ele está entusiasmado em imaginar, descobrir como seria, como nós poderíamos fazer um formato multiplayer verdadeiro, uma experiência verdadeira, com mais de dois jogadores no Magic digital. Tradução livre, mas vocês entenderam. Isso é algo que já estava no radar deles desde o início do ano passado. O Chris Cox não mencionou quando ou se o Commander vai chegar no Magic Arena, mas ele disse que é algo que o time está examinando, está investigando, beleza? Então, assim, é algo sim que está no radar deles há algum tempo. Agora, algo que a gente precisa deixar claro aqui é que há uma grande, uma enorme diferença entre nós termos a chegada de um formato multiplayer no Arena, três ou mais jogadores, e nós termos a chegada do Commander no Magic Arena. Porque, beleza, o Commander é um formato multiplayer, mas nem todo formato multiplayer é Commander. Nós temos, inclusive, vertentes de Commander, como o Dual Commander, que é x1, né? Que aí seria realmente, relativamente parecido com o que nós temos no Brawl. O ponto é que nós temos duas principais diferenças, duas principais dificuldades para o time de desenvolvimento para trazer o Commander para o Arena. A primeira delas é programar todo o layout e a jogabilidade em quatro pessoas, porque parece que a engine original do Magic não suporta isso. Eles vão ter que fazer várias alterações e adaptações. Coisa que no Magic 2 nós tínhamos e no Magic nós não temos, porque até onde a gente saiba, o jogo foi construído de uma forma totalmente diferente. A estrutura e o esqueleto do jogo é totalmente diferente. O ponto é que, além de você ter que reprogramar tudo isso e pensar em como otimizar e deixar a jogabilidade fluida, você também precisa programar todas as dezenas de milhares de cartas que foram impressas no Magic desde 93 e que são válidas no Commander. Para você ter o Commander na sua pura essência, como a gente conhece, você não precisa só ter o suporte para múltiplos jogadores, você precisa ter toda a pool à disposição. E isso envolveria você multiplicar a quantidade de cartas que nós temos disponíveis no Arena por, sei lá, 8, 9, 10, 11, sei lá. É muito inviável eles simplesmente pegarem todas essas 20 mil cartas que estão de fora e jogarem para dentro do jogo. Isso muito provavelmente não vai acontecer. Então, qual que é a possibilidade mais plausível, você me pergunta? Na minha opinião, caso nós tenhamos aí um formato multiplayer no Arena, esse formato vai sim ter suporte para 4 jogadores. Não acho que vai ser possível você jogar em mais de 4 jogadores. Talvez, mas eu acho muito pouco provável. Porém, eu acho que o que a gente vai ter é uma espécie de Brawl multiplayer. Você vai ter ali como montar o seu deck, eles podem até mudar o nome do formato, criar um formato novo ou enfim. Vai ser o Commander do Arena. Você vai ter a pool de cartas disponíveis no Arena, talvez eles foquem ali em trazer alguns comandantes lendários, algumas opções a mais para você ter de comandante, mas o core das coleções vai continuar a mesma coisa. Você vai ter, entretanto, agora suporte para 4 jogadores, beleza? Então, não, você muito provavelmente não vai ter como pegar o seu deck Commander que você está usando aí e portar ele para o Arena 100%. Primeiro, porque as coleções não vão chegar todas no Arena e segundo, mesmo que elas cheguem, a gente sabe que você vai precisar de uma infinidade de Coringas e recursos para conseguir craftar elas. Então, uma parte de mim até pensa que é melhor que essas coleções não venham todas porque vai ficar impossível você conseguir colocar as mãos em todas essas cartas, beleza? Então, na minha opinião, o que é mais possível que aconteça é realmente isso, uma espécie de Brawl, talvez com outro nome, com algumas cartas a mais, para você poder jogar em 4 jogadores. Provavelmente, ali os pontos de vida vão ser readaptados, você vai ter algumas mudanças, talvez a inclusão do dono de comandante, não sei exatamente como eles vão levar isso em consideração, mas eu acho que essa é a possibilidade mais plausível. Aqui no subreddit oficial do Magic Arena, nós temos a publicação dessa carta, assim como nós geralmente temos com todas as cartas novas que saem, e o comentário com mais upvotes aqui é justamente Multiplayer Coming Soon, beleza? E os outros comentários são basicamente endossando essa possibilidade, tá bom? É bem possível que isso aconteça. Eu não gosto de trazer aqui no canal conspirações e teorias e especulações e etc., mas essa é uma que eu realmente acho que é possível. Eu não coloco a minha mão no fogo, talvez a Wizards só esteja publicando essa carta para o hype, para as pessoas se instigarem e etc., porque eles sabem que isso pode ser de alguma forma um clickbait aí para o Alckmin, que é um formato que não está bem nas pernas. É sempre possível, a gente não pode duvidar da Wizards of the Coast. Essa altura do campeonato já deu para ver que os caras sabem como puxar dinheiro da playerbase sem entregar nada em troca, né? Então é sempre isso, é sempre uma possibilidade que a gente precisa levar em consideração. Agora, a outra possibilidade também é bastante viável, cara. É bem possível que eles tenham passado os últimos meses trabalhando em torno de trazer essa engine multiplayer para o Arena, e que essa seja a primeira pista aí de que a gente vai ter esse formato no futuro. Provavelmente não vai chegar com o Karlof Manor, talvez se fosse chegar eles já teriam, no caso com o Alckmin, né? Talvez eles já tivessem feito um trabalho de divulgação, publicidade um pouco mais forte nas últimas semanas, mas quem sabe eles não lancem aí alguma coleção própria para a Commander no Arena e joguem esse multiplayer junto, enfim. Tudo que eu torço é para que ele esteja fluido, sem muitos bugs. Bugs nós teremos, sem sombra de dúvidas, mas que ele não esteja com muitos bugs no lançamento e, principalmente, que seja acessível. Eu quero que esse formato seja livre para você jogar com outros três amigos na sua lista de amigos, ou jogar com pessoas aleatórias, sem que você precise pagar por isso, sem que o formato tenha uma barreira de entrada financeira muito grande, porque a proposta do Commander sempre foi você se divertir. Eu sei que existem vertentes competitivas do Commander, mas elas são a exceção que provam a regra. O Commander é, por essência, um formato para você se divertir. Tudo bem se você quer competir, mas ele foi criado para você se divertir, e é até hoje assim que a maior parte das pessoas jogam. E é assim que eu pretendo jogar, por exemplo. Se nós tivermos qualquer coisa multiplayer no Arena, vocês podem ter certeza que, primeiro, quando a notícia for confirmada, eu volto aqui para fazer um vídeo e explicar os detalhes. E, segundo, eu vou chamar vários amigos e criadores de conteúdo e pessoas que assistem o canal para a gente meter umas jogatinas aqui. Fechou? Pessoal, eu acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. deixem os seus comentários e especulações aqui embaixo para que, quando essa notícia seja desmentida ou confirmada, você pode printar aqui o comentário. Oh, viu? Lá no finalzinho de fevereiro eu falei que era verdade. Então, você volta e revisita o vídeo para saber o quão certo você estava. Beleza? Acho que é isso. Me despeço por aqui. Um grande abraço e falou!